A apresentação dele, eu tenho algumas pequenas considerações aqui, né? Porque, na verdade, esse evento é um evento comemorativo, né? A gente está comemorando este ano 20 anos do curso de sistemas de informação, né? Da PUC-Mina São Gabriel. Então, a gente está aproveitando esse ensejo, né? Para convidar pessoas que são referências para nós, que são pessoas, assim, ilustres. E também com todo o carinho que a gente tem pelo Fábio, né? O tempo que ele dedicou ali ao curso, o tempo que ele esteve com a gente, né? Foi professor do nosso curso e hoje está na rua. Então, pessoal, eu vou iniciar aqui compartilhando uma pequena apresentação. É coisa bem rápida mesmo, porque a preferência hoje é do palestrante, né? Então, vamos só passar aqui rapidinho, tá? Bom, em primeiro lugar, né? Esse evento de hoje é um evento, como eu disse, de comemoração, né? São 20 anos do curso de sistemas de informação na PUC-Mina São Gabriel, né? Então, é uma data que a gente considera muito importante. Quando a gente olha toda essa caminhada, né? Essas pessoas que já passaram pelo curso, diversos coordenadores, diversos professores, diversos alunos e os que estão até hoje com a gente também, né? Então, é um curso que está consolidado e que tem muito a mostrar também aí para a comunidade e para o meio acadêmico. Então, eu queria fazer algumas... trazer para vocês, né? Alguns fatos e dados sobre o curso, né? Rapidamente aqui. A gente tem, atualmente, aproximadamente 450 alunos matriculados, né? Em oito períodos, o curso tem oito períodos, sistemas de informação, né? Nós temos mais de mil egressos no curso. Eu não tenho a quantia exata, mas é uma... Um grande contingente de ex-alunos, né? Que estão hoje em empresas, na academia, né? Inclusive, alguns ex-alunos nossos são professores da PUC. Alguns, inclusive, já participaram de lives aqui, né? No nosso ICA Talks, tá? Em outros eventos, né? Que a gente promoveu. A gente tem dezenas de alunos que são egressos também, né? O professor Silvio está aí presente, que é o coordenador do PPG-INF, né? Então, nós temos alunos que foram também para a carreira acadêmica, ingressaram no programa de pós-graduação em informática, né? Da PUC-Minas, que funciona também na Unidade São Gabriel. Os nossos professores todos, né? Atualmente, são doutores ou mestres, né? Existe uma grande qualificação do nosso corpo docente. Temos de centenas de alunos, né? Que cursaram pós-graduação lá do Censo também, né? Nas nossas... A gente tem mesmo aí as nossas unidades aí, o IEC, né? Com os diferentes cursos, o IEC PUC-Minas, que oferece diferentes cursos e que também tiveram aí a adesão de muitos dos alunos nossos, né? A gente... O curso de sistema de informação é um curso que tem um alinhamento com o mercado, né? Então, é um curso multidisciplinar e que tem uma grande aceitação das empresas, das organizações, né? Que, então, apresenta uma alta demanda de profissionais com esse perfil, que é o perfil que a gente forma. Atualmente, a gente está com uma grade renovada, né? A gente mudou a grade esse ano, mudamos aí a nossa definição de grade, né? Esse ano. Então, já estamos no currículo 15, né? Esse ano. Mais ou menos de três em três anos, a gente renova o currículo para estar sempre em linha com o mercado. PUC-Minas, como você sabe, era considerada uma instituição de referência, né? Não somente no estado, como no país e até no exterior, né? Em rankings de avaliação de universidades. Nós recebemos recentemente, né? As quatro estrelas no guia da faculdade do Estadão, né? E também temos a nota 4 do Enad, que é muito bom, né? Uma nota muito boa. Ainda sobre o curso de sistemas de informação do São Gabriel, né? Eu queria só trazer rapidamente aqui algumas informações também, né? Foi um curso pioneiro, porque nos anos 2000, né? Ele chamava, inclusive, ciência da computação com ênfase em sistemas de informação. Isso aí na época do professor Fábio Tirello, né? Eu chamei de professor também. Ele é professor em engenho de software, né? Eu tinha, inclusive, essa conotação com uma ênfase maior na ciência da computação, né? E depois tornou-se o curso de sistemas de informação propriamente. A gente sempre prezou muito pela qualidade de ensino, né? Conquistamos dezenas de prêmios, Microsoft, Hackathons, Ideas for Milk, né? Então, diversos prêmios, diversas situações aí que a gente conseguiu se sair muito bem. Temos, hoje mesmo, eu tive a notícia, né? De mais um trabalho publicado no Congresso Internacional de alunos nossos, né? De uma aluna que terminou o TCC o ano passado, né? E esse ano teve o trabalho selecionado, né? Então, nós temos muitos trabalhos também publicados. Os projetos de extensão, né? A professora Simone, que estava aqui no início, ela, inclusive, conhece bem esses projetos. Ela é da extensão da PUC Minas, né? Como o Projeto Beira Linha, que atende a comunidade do nosso entorno, comunidade carente, né? Temos também muitas parcerias internacionais, né? Quem sabe agora a gente não faz uma com algumas outras, alguma universidade. Aliás, já temos, né? Com a Universidade do Canadá, né? Mas é por causa do Fábio Tirello aqui, né? Tente verificar se tem alguma especificamente em Montreal, de cabeça ou não me lembra. Mas, enfim, e temos também as iniciativas de empreendedorismo e inovação, como o PAN, né? Que é o Programa de Aceleração de Negócios, o PUC-TEC e outras iniciativas, tá? Bom, as parcerias que a gente tem, né? Com a comunidade, com empresas de referência no mercado, né? Como, por exemplo, a Oracle, Microsoft, SAP, SAP, Cisco, Red Hat, IBM e outras. É isso, pessoal. Aí eu queria deixar vocês à vontade agora, né? Vou passar a palavra para o professor Fábio Tirello. Antes de passar a palavra para ele, rapidamente aqui também, né? Só apresentá-lo brevemente, se ele me permitir, né? Só para poder dar um resumo do currículo dele aqui. Ele é graduado em Informática pela Universidade Federal de Viçosa. Possui o mestrado e doutorado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais, né? Atuou como professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC-Minas, de 2001 a 2011. E atua atualmente como engenheiro de software na Google, né? Desde 2011 também, né? Residindo atualmente em Montreal, no Canadá. E ele disse que lá está muito frio. Então, eu vou passar a palavra para você, Fábio Tirello, agradecendo muito a sua presença e te dando aí toda a honra que você merece pela presença e pelo prestigiar o nosso evento, tá bom? Muito obrigado. Ó, Pedro, muito obrigado. É um prazer muito grande para mim. Boa tarde, boa noite para todo mundo aí na PUC. É um prazer muito grande para mim estar aqui nesses 20 anos do curso. É incrível como o tempo passa. Eu me lembro que eu comecei no curso de sistemas. Foi a minha primeira turma oficial na PUC, né? Quase 20 anos atrás. É incrível, assim. Eu fico muito feliz em ver que o curso está aí ainda sendo bem-sucedido, né? Com várias turmas formadas já, né? Assim, o corpo docente qualificado e tão bem disposto a oferecer uma educação de altíssima qualidade para os alunos, né? Isso é muito legal. Como o Pedro disse, eu comecei na Google em 2011. Eu comecei na Google em BH, né? No escritório de BH e eu comecei como no time de search. Aí eu fiquei em BH até 2014. E em 2014 eu vim aqui para o Canadá, para Montreal. E desde então eu estou trabalhando no Chrome. Eu já trabalhei várias coisas dentro do Chrome. Eu comecei no time de segurança do Chrome. Depois eu fui trabalhar em outros projetos. atualmente eu estou trabalhando no que a gente chama de Chrome Enterprise, que é um projeto dentro do Chrome para ajudar administradores de rede a aplicar policies no browser, né? Então, quando você tem, por exemplo, dentro de uma universidade, se você quiser utilizar o Chrome dos laboratórios dos alunos, por exemplo, a gente provavelmente, a administradora da rede vai querer, digamos assim, restringir acesso a certos websites. Então, a forma que se faz isso é por meio de policies e é justamente essa parte que o meu time... Mas não tem rada, né? Olha aí. Oi? Oi, alguém falou alguma coisa aí? Pode continuar, Fábio. Acho que teve uma interferência aí. Tá bom, beleza. Então, é justamente isso que o meu time faz hoje aqui no Google, né? No time do Chrome, né? A gente auxilia lançadores de rede a conseguir configurar o Chrome de acordo com as necessidades da organização, né? Então, infelizmente, eu dei um negócio aqui que quando eu começar a apresentar, vocês não vão me ver, tá? Então, é o seguinte, a minha ideia que eu combinei com o Pedro é que quem tiver alguma pergunta, se for pertinente ao que a gente está discutindo no momento, né? Por exemplo, eu estou falando alguma coisa, uma questão que não ficou muito clara, aí a gente pode fazer a pergunta no chat, ou a pessoa pode abrir o microfone, né? Assim, é bom perguntar no chat antes de ter problema, né? Mas a gente também vai ter um tempinho para perguntar no fim, então, se a pergunta não tiver muito a ver com aquele tópico que eu estou discutindo na hora ali, aí eu prefiro que as perguntas fiquem para o fim, né? Mas se for alguma coisa pertinente ali, aquele tópico específico do momento, aí não tem problema, não pode me interromper que vai ser um prazer de responder, tá bom? Então, eu vou tentar colocar aqui a minha tela, só um minutinho. Só me falem, por favor, se vocês estão vendo a minha tela, tá ok? Estão vendo? Sim, Fábio. Beleza, ok, beleza, ok. Então, tá. Então, eu vou pular isso aqui que eu já falei. Então, acho que uma coisa que é interessante aí, né? É muito, principalmente os alunos que estão aí, que são mais novos, né? Não vão ter uma lembrança muito disso, mas antes do Chrome a gente tinha um modelo de browser que significava que era um modelo de processo único. O que eu quero dizer com isso? Quando você iniciava o browser, por exemplo, o Netscape, o Internet Explorer, a gente criava um único processo, né? E esse processo fazia tudo. Esse processo, por exemplo, ele mostrava a UI para o usuário, ele mostrava, ele fazia conexão de rede, ele fazia a IO, ele fazia renderização de página, ele fazia controle de plugin, né? Então, era o modelo que existia na época, né? Esse era o modelo daquela época ali, a gente está falando aí de 2000, até 2006, 2007, mais ou menos, né? Então, a gente tinha uma série de dificuldades com esse modelo. O primeiro deles era o seguinte, você tem uma página web rodando JavaScript, né? Esse JavaScript, ele pode, por exemplo, demorar muito para executar, e, por causa disso, como você tem um único processo, né? Esse processo, ele pode ter, ele pode travar, né? Porque você tem ali, às vezes, vamos supor, uma única... Você pode ter uma única triagem rodando JavaScript, e a possibilidade de criar erros aí é muito mais alta, né? Então, você tem um problema que, dependendo da qualidade do desenvolvedor web, né? Assim, se ele não for alguém que sabe fazer, por exemplo, chamada assíncronas de maneira eficiente, você pode comprometer todo o browser, né? E você também tem problemas que o browser pode simplesmente dar pau por causa de bugs em páginas, porque, por exemplo, se você tem um probleminha no passe de HTML, né? Ou na renderização de HTML, você pode, às vezes, por causa desse erro, fazer com que o browser todo caia, né? E a mesma coisa com plugins, por exemplo, se a gente está falando de 2007, 2008, a gente tinha um plugin muito importante, que era o Flash, né? Assim, hoje ele já está com muito menos uso do que na época, mas naquela época era um plugin extremamente importante. Mas ele tinha muitos erros, ele tinha muitos bugs, né? Então, você poderia ter aquele problema que é, eu estou escrevendo um e-mail, né? Importante, lá para o meu chefe, e por causa do Flash que está rodando numa outra aba do meu browser, eu perco aquele e-mail, né? Por causa de um erro que aconteceu numa aba separada, eu perco todo o meu trabalho que eu estou fazendo no momento. Um outro problema que a gente tinha, já é um problema de segurança, é que, como você tem um processo único, isso significa que você tem, primeiro, um espaço de armazenamento unificado, o que significa que sites poderiam utilizar de recursos, por exemplo, eles poderiam injetar código que poderiam acessar dados na memória. Então, por exemplo, um browser, você vai pensar num browser hoje, uma das coisas que a gente tem armazenado são as nossas senhas, né? Digamos assim, a minha senha do Twitter está armazenada no browser por conveniência. Então, se está tudo rodando no mesmo processo, não é tão difícil de você explorar isso por seu benefício, né? Você conseguiria, de alguma forma, ter acesso à memória desses dados. E a outra dificuldade é que, como você tem um processo único, esse processo é o que vai fazer chamadas de sistema. Então, por exemplo, se você for ler dados do disco, se você for fazer operação JIO, você consegue ter acesso, por exemplo, a muitas informações do sistema do usuário, né? Digamos, você consegue ter acesso às fotos do usuário, por exemplo, que ele está armazenando numa pasta. Isso porque você tem JavaScript que consegue rodar código, que como está rodando num processo que tem acesso a tudo do sistema, você consegue, de alguma maneira, usar isso como uma vulnerabilidade e ter acesso a tudo que tem no sistema. Isso, um problema que a gente vai um pouquinho mais para o extremo, é esse quarto tópico, é que você pode ter malware infectando o sistema do usuário. Você poderia ter malware, por exemplo, fazendo conexão de rede para, mais uma vez, JavaScript na página, para fazer uma conexão de rede para baixar o aplicativo e instalar no sistema do usuário, né? Então, você poderia instalar malware aí à vontade no sistema uma vez que você tem um processo único. E uma outra questão aí que é um pouquinho mais sutil é a questão do uso de memória, né? Porque eu não sei vocês, mas o browser, a minha sessão do browser, ela dura 10, 15 dias, né? Eu raramente fecho o meu browser. Então, por exemplo, se eu estou achando que o browser está ali usando muita memória, eu posso fechar várias abas. Eu posso ter lá, eu normalmente tenho umas 30, 40 abas abertas, então, se eu fecho ali algumas, isso dá uma reduzida, só que no longo do tempo, ao longo de vários dias, isso gera uma fragmentação muito grande da memória em um único processo. E o que isso leva é que, após vários dias, você começa a ter dificuldades de conseguir alocar a memória para os recursos que você precisa. Por exemplo, se eu quiser abrir uma outra aba, não adianta, não necessariamente eu vou conseguir fazer isso após fechar a outra, né? Porque a memória está tão fragmentada que pode ser que eu não consiga alocar memória para aquela aba nova, né? Então, o que o Chrome, por causa dessas diferenças aí, né? Por causa dessas dificuldades aí principais, o Chrome veio com uma proposta de, primeiro, o seguinte, vamos criar um produto baseado em quatro pilares. Esses pilares são chamados de 4S. Estabilidade, segurança, velocidade e simplicidade com os termos em inglês, né? Isso aqui foi a primeira coisa, eu acho que é uma lição interessante que o Chrome deixou, que é o seguinte, se você quer criar um produto bem-sucedido, você tem que saber qual é a base, qual é a fundamentação do seu produto, né? Isso é uma coisa que tornou o browser sucedido porque isso te dá critérios para tomar decisões, né? Quando você tem duas coisas que parecem ser interessantes, mas elas não são compatíveis, né? O que você usa para decidir, né? Quando você tem pilares, esses pilares são muitas vezes usados nessa decisão. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, né? A primeira de todos, estabilidade significa que você vai ter que crash é uma coisa rara, né? Assim, o browser da pau é uma coisa rara, né? Porque se você estiver fazendo alguma coisa importante, por exemplo, eu estou escrevendo um documento, eu estou escrevendo um e-mail importante, eu perder o meu trabalho é uma coisa muito grave, né? O segundo, segurança, obviamente, né? Você tem, assim, como a web é usada já por bilhões de pessoas e vulnerabilidades vão existir, bugs vão existir, não adianta a gente ser ingênuo de achar que não, você quer prevenir de maneira, na arquitetura, que essas vulnerabilidades sejam exploradas por agentes, por exemplo, por malware, né? O terceiro ponto, segurança, é que você quer que o browser seja rápido, né? Para quem é mais velho um pouquinho, deve lembrar da propaganda do Chrome, da propaganda inicial do Chrome, que era comparando o Chrome com uma batata, né? Que a pessoa mandava carregar uma página e jogava uma batata no chão, né? Do alto. E aí a página carregava antes da batata chegar no chão, né? Essa era a piada da época. Mas você tem algumas atividades, tais como iniciar, carga inicial do browser e carga de uma página que deve ser o mais rápido que você puder, né? E a segunda, e a quarta delas é simplicidade, né? Assim, porque a gente, quem está no Chrome, por exemplo, quem está desenvolvendo produto, cada dia aparecem 10, 20 ideias diferentes, né? Assim, de coisas que você poderia adicionar ao browser, né? E elas são ideias boas, não são ideias ruins, né? Só que o problema é que se você implementa todas essas ideias, você tem um produto muito complicado, né? Mas ao mesmo tempo, você quer implementar o máximo de coisas possível, né? Então, você achar, na verdade, esse ponto de equilíbrio entre funcionalidades em excesso ou funcionalidade de menos, né? É uma coisa extremamente complexa, né? E a outra coisa que a gente pensa em simplicidade é que a interface tem que ser fácil de usar. Ela tem que ser simples, ela tem que ser eficiente, né? Assim, do ponto de vista do usuário, né? E um outro elemento que foi uma opção aí muito, muito acertada desde o início foi que o projeto foi um projeto open source, né? Ele é um projeto open source hoje. Então, vale a pena a gente diferenciar duas coisas aqui. Vocês estão vendo aqui nesse... à esquerda aqui da tela o símbolo do Chrome azulzinho, né? Na verdade, esse é chamado de Chromium, que é o projeto open source. Então, todo o código do Chrome é público, né? Assim, e vocês podem... Nesse site, vocês têm acesso a todo o código do Chrome. Vocês podem ver, por exemplo, como que os multiprocessos são implementados, etc. Como que se é feita conexão de rede, como que você resolve, por exemplo, como é que você cria tabs, como é que você destrói tabs, como é que você gerencia senhas, como é que você gerencia proxy, como é que você gerencia cookies, etc. E o Chrome, ele é o Chromium, ou seja, ele é a parte open source do browser, mais uma pequena parte do repositório que é privado, aí é só as pessoas, funcionários e estagiários do Google, né? Que vão ter acesso a essa parte. Que ela tem, por exemplo, algumas coisas que são, digamos, o logo do Chrome. Assim, a gente não quer deixar o logo do Chrome no repositório público, porque ele é uma coisa do produto Chrome, né? Assim, ele não é, ele não é, ele é, ele é proprietário da empresa, né? Então, ele fica num repositório separado. E, também, quando a gente pensa no Chrome, a gente pensa em toda a infraestrutura de servidores do Google que está fornecendo dados, né? Por exemplo, se a gente pensar em quem habilita sincronização de histórico, né? Você tem uma infraestrutura do Chrome para armazenar, do Google para armazenar esse histórico na nuvem e aí você recupera no momento que você precisa, né? E a coisa interessante do open source é que, primeiro, você ensina muita gente como fazer coisas, né? Então, a primeira coisa que dá orgulho aos funcionários do Chrome é como que você vê, né, aquela, a tentativa de fazer coisas novas sendo aplicadas depois na indústria, né? Então, uma coisa que, porque para a gente é um motivo de orgulho muito grande é que, recentemente, a Microsoft divulgou que o Edge seria baseado na plataforma Chrome, né? Assim, o Edge é um importante competidor e eles acharam que a Microsoft achou que, bem, a gente tem aí uma implementação tão boa de um browser que vale a pena a gente deixar a nossa de lado, né, que a gente tem e usar essa no lugar disso, né? O outro exemplo é o Opera, né? O outro browser aí que é bastante conhecido também que já é baseado no Chrome há muitos anos, né? Então, o que o Chrome fez de diferente? Na verdade, o que o Chrome fez de diferente foi ser pragmático, dizer o seguinte, olha, evitar bug é impossível, não tem como evitar erro. É um produto muito grande, a gente está falando aí da época era 2 milhões, 3 milhões de linhas de código, hoje tem mais de 20 milhões de linhas de código. Vai ter muito erro. Então, o que a gente tem que fazer é pensar numa arquitetura que vai evitar dano o máximo possível, né? Então, a grande sacada do Chrome foi o que assusta muita gente quando a gente abre, por exemplo, se não me engano, o gerenciador de tarefas no Windows, né? Já tem um tempinho que eu não uso o Windows, então, não lembro. Quando você abre lá, você vê um tanto de processo do Chrome. É assim, esse aqui, no caso, eu fiz o print screen ontem do meu Mac, né? Então, esses aqui, a gente tem um tanto de processo do Chrome aqui e eu só tinha um Chrome aberto, né? Então, o que está acontecendo aqui, né? Então, a ideia que a gente pensou, a gente não, né? Que quem estava aí no início, aí a gente está falando de 2007, início de 2008, foi criar uma arquitetura multiprocessos, né? Então, são três elementos importantes que a gente tem. Primeiro, que processos vão ter responsabilidades distintas, né? Então, você tem um processo principal chamado de browser que vai ser responsável por tudo que é interface com o usuário, acesso à rede, I.O., etc. Então, ele vai ter os privilégios do sistema, por exemplo, para acessar o disco, para fazer chamadas de sistema, para criar outros processos. A gente tem processos chamados de plugin. Esses processos, eles vão ser, por exemplo, os que vão rodar Flash, que vão rodar Java, que vão rodar Adobe Reader, para PDF. Então, eles também são processos separados, e essas coisas não acontecem no processo do browser. E um outro processo extremamente importante é o que a gente chama de render, que é o que é responsável por exibir páginas web. E esse render, ele é um processo por tab, por aba do browser. Então, por exemplo, eu tenho o meu browser aberto com três abas, eu vou ter três processos de render. E ele usa um outro conceito chamado sandbox, que eu vou falar um pouquinho mais, mas é uma camada extra de proteção que a gente cria aqui. E todos esses processos, como eu falei, que havia três coisas aqui importantes, eles se comunicam por meio de troca de mensagens. Um método que a gente chama de IPC, vem de Interprocess Communication, mas a gente vai chamar de troca de mensagens aqui de maneira mais informal. Então, vou entrar aqui nessas primeiras coisas. Sandbox é uma coisa fundamental. É um elemento de segurança fundamental. Esse aqui foi o grande diferencial do Chrome, na minha opinião, no início. A ideia de você fazer sandbox é você dizer o seguinte, olha, eu tenho um processo que ele vai ter menos acesso ao sistema. O acesso que ele tem ao sistema é extremamente restrito. Então, por exemplo, uma tab, uma aba do browser que está fazendo a renderização de HTML, que está rodando JavaScript, ela não vai poder acessar o disco. O disco vai ser acessado pelo processo do browser. Ela não vai, esse processo não vai, por exemplo, poder criar outros processos. ele não vai poder fazer a conexão de rede. Ele não vai poder obter informação do sistema como, por exemplo, o nome do usuário, o nome da máquina, a localização onde você está. Você cria, então, a ideia do sandbox é justamente essa caixinha de areia aqui que criança brinca no parquinho, que o que acontece ali dentro é controlado. Você tem um ambiente seguro, mais restrito, que não... e a ideia é partir do seguinte pressuposto, os sites não são confiáveis, porque eles podem explorar algum bug e rodar código arbitrário no sistema do usuário. Esse aqui que é a grande questão do sandbox, é a grande premissa do sandbox. E a gente considera que todo o conteúdo web é não confiável por default. Então, a gente sempre vai rodar conteúdo web num processo com sandbox. Esse é o primeiro elemento interessante da arquitetura. A segunda coisa é multiprocesso. Então, eu já falei um pouquinho mais, mas agora eu vou consolidar mais. Eu estou pegando aqui, digamos, um print screen que eu tirei ontem. Claro que o Chrome em 2008 não era assim, né? Hoje está muito mais bonitinho. Mas o que a gente vê aqui é o seguinte, eu tenho a primeira coisa, é o processo do browser. Ele vai ter algumas responsabilidades, como eu já falei, acesso à rede. É ele que faz download do conteúdo web. É ele que acessa o disco. Então, se você faz download de uma imagem e quer salvar aquela imagem no seu disco, é o processo do browser que vai fazer isso. É ele que vai, por exemplo, fazer gerência de abas. Então, criar a aba, fechar a aba. É ele que faz. E aí, cada uma das tabs, cada uma das abas que você tem no browser vão rodar em um processo separado com sandbox. Então, no caso aqui, por exemplo, a gente tem três abas abertas. Isso significa que a gente tem três processos sandbox. E os processos de plugin vão ser, como eu falei, Flash, Java, etc. Se não me engano, em 2008, o YouTube era escrito em Flash. Eu não tenho certeza absoluta. Isso aí não tomem a palavra como lei nisso daí. Mas o que você tinha aí era que o plugin do Flash rodava como processo separado. É assim, então, eu marquei aqui. E, infelizmente, isso não podia ser sandbox na época porque esses plugins já existiam. Esse código já existia e não era tão fácil de mudar. É assim, isso foi uma coisa de muito longo prazo. Hoje em dia, eles já são sandbox, mas não dá para mudar. E a terceira coisa importante é o que a gente chama de troca de mensagens. Eu vou dar um exemplinho aqui que foi um dos projetos próximos ao que eu trabalhei que é quando você entra em uma página de login, por exemplo, você tem a sua senha salva no browser. Então, para quem tem familiaridade, se eu estou aqui nessa página, por exemplo, vou fazer uma compra aqui no site da Bolsa, eu clico no campo de e-mail, ele mostra para mim isso que a gente chama de um drop-down, que tem ali a sugestão de esse é o seu login e a sua senha está aqui escondida. Então, se eu passo com o mouse por cima desse drop-down, ele vai fazer um preview dessa informação no site e se eu clico, ele completa, ele preenche os campos do site com a informação que está no browser. Então, o que acontece aqui? A primeira coisa é que como esse processo aqui, como eu tenho a aba do Bose.com, ele está rodando num processo separado, eu não quero que esse processo tenha acesso às minhas senhas. Então, o que vai acontecer aqui? Essas senhas estão no processo do browser. Então, o que vai acontecer aqui? Basicamente, a gente tem uma comunicação entre dois processos acontecendo. O processo do browser é onde estão as minhas senhas e o processo do render é o que está preocupado em desenhar a página para o usuário. Então, a primeira coisa aqui, se eu cliquei naquele campo de e-mail, o processo render vai mandar uma mensagem para o browser informando, olha, o foco no formulário mudou. Houve o clique em um campo do formulário e o browser vai verificar se existem senhas salvas, para aquele site e caso exista, ele vai exibir aquele drop-downzinho que eu mostrei, que é isso daqui. Então, essa parte aqui do drop-down, isso aqui está acontecendo no browser. Então, a gente tem aqui os dois processos se comunicando agora. Quem está desenhando esse drop-down é o browser. E aí, o que acontece? Quando o usuário faz o hover, quando o usuário passa com o mouse em cima da sugestão, aí o browser é que vai mandar uma mensagem para o render. olha, faça um preview dos dados do formulário. Os dados são esses aqui, eu quero que você faça um preview agora. Nesse momento, a gente fez um soft touch no que a gente chama no campo. A gente, na verdade, não está preenchendo o campo, a gente está fazendo uma anotação em cima do campo que o javascript da página não tem acesso ainda. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas ainda é uma, não é exatamente preencher o campo, é só um preview. E no momento que o usuário clica na sugestão, então, só relembrando, isso aqui, o drop-down está no processo do browser, no momento que ele clica na sugestão, aí o browser manda a mensagem para o render dizendo o seguinte, olha, preenche o formulário agora com esses dados do usuário, e aí os dados são exibidos. Então, só para vocês terem uma ideia de que isso aí é o que a gente chama de comunicação interprocessos, é uma troca de mensagens. No final das contas, quando o usuário submete o formulário, o que vai acontecer é que o render vai mandar uma outra mensagem para o browser dizendo o seguinte, olha, o formulário foi preenchido e a gente usa essa informação para gerar sinais de crowdsourcing. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas é só porque detecção de campo é uma coisa extremamente complicada, é muito mais complicada do que parece, e aí um dos elementos que a gente usa é o número de vezes que a gente acertou, que a gente preencheu o campo de senha e de login e senha de maneira correta num servidor depois para poder acertar. Então, o resumo que a gente tem aqui, voltando àqueles problemas que eu tinha levantado antes, o primeiro deles é a JavaScript que pode travar o browser, porque o JavaScript é muito lento. O que acontece agora é que como esse JavaScript está rodando num processo separado, a gente está falando lá de sandbox ainda, mas como ele está num processo separado, ele pode dar problema e não vai acontecer nada com o processo do browser, você continua conseguindo usar todas as abas. Em último caso, aquela aba vai travar. Então, por exemplo, o que eu tinha mostrado para vocês lá, se deu algum problema ali no JavaScript do site do Bose, as outras abas que eu tenho vão continuar funcionando. Eu posso continuar usando o browser sem problema, é só aquela aba que vai travar, o que é muito melhor. Crashes, por causa de uma página, é a mesma coisa, a gente tem, se der um crash porque o render de HTML deu algum problema ou porque o plugin deu algum problema, a gente vai perder uma aba, a gente não perde tudo. É uma grande vantagem também que a gente tem aqui. a e-sandbox entra no próximo. Sites não podem acessar dados salvos no browser porque eles estão em processos diferentes. Eles não têm acesso à área de memória do browser. Então, por exemplo, as minhas senhas que estão no browser, eu só vou, quem vai dizer que o processo do renderer vai ter acesso à senha é o usuário. Que ele vai ver um drop-down e vai dizer assim, eu quero usar essa senha. Então, é apenas essa senha que vai ser conectada. A mesma coisa como o processo do renderer. Ele não tem acesso a disco, então, ele pode, ele não vai conseguir, ele não vai conseguir, por exemplo, ler informações que estão armazenadas no seu disco. Ele não vai conseguir, por exemplo, ver que programas que estão rodando no seu sistema. Ou instalar um programa no seu sistema. No caso mais, extremo, se a gente está falando de um site malicioso, ele não vai conseguir instalar malware no seu sistema. Porque ele está rodando num processo que não tem acesso a nada. Que é super restrito. E a gerência de memória também ficou muito mais simples agora, porque você não tem mais fragmentação. Apesar de que, de cara, você usa um pouquinho mais de memória, porque cada processo tem um custo mínimo de memória, mas acabar com uma, fechar uma aba é simplesmente matar o processo. Então, aquilo ali, o sistema internacional vai acabar com toda aquela área virtual, aquela memória virtual ali, aquele endereçamento virtual ali do processo e acabou. Quando você cria uma outra aba, você vai ter um endereçamento completamente novo para você. Então, isso aqui, o resumo, basicamente, repetindo o que eu falei, você diminui crashes, porque você consegue restringir os seus problemas dentro de uma única tab, em vez de perder tudo que você tem no browser. Velocidade, você tem um impacto principalmente no tempo de resposta. Muitas vezes, a questão de velocidade é o que o usuário percebe. Eu tento clicar no negócio, eu tento clicar no botão, por exemplo, tento clicar aqui no botão de extensões e eu não vejo, eu demoro a ver o resultado aparecendo. Eu clico no menu, por exemplo, eu demoro a ver aquele menu sendo desenhado. Então, como você tem agora processos rodando separadamente, o tempo de resposta que você tem para o usuário é muito mais rápido e, da mesma forma, o tempo de processamento em uma página se uma página é mal escrita, por exemplo, ela não vai afetar o desempenho de outra. E a segurança, assim, sandbox é o grande, é a grande contribuição do Chrome em browsers, porque você consegue ter um sistema 100% seguro que não vai conseguir, que uma página web maliciosa não vai conseguir infectar ou vai ter acesso a dados privados do usuário. então, isso aí foi basicamente o que o Chrome foi em 2008, assim, como vocês podem pensar, 12 anos, o lançamento público do Chrome foi em 2008, tem 12 anos, em 12 anos a coisa mudou demais, hoje em dia a gente tem muito mais coisas acontecendo no Chrome. Deixa eu só ver aqui como é que eu estou de tempo, acho que eu já estou quase acabando aqui. hoje o número de tipos de processos que a gente tem aumentou demais, então a gente continua tendo browser, a gente continua tendo plugins e continua tendo render. A diferença que vocês vão ver aqui, primeiro, é que plugins hoje são todos sandboxed. Então, quando o Chrome foi lançado em 2008, o Flash, por exemplo, não era sandboxed. Então, vulnerabilidades no Flash ainda poderiam ter, permitir que autores maliciosos, agentes maliciosos tivessem acesso ao sistema do usuário. hoje isso não é mais possível. A gente tem um processo novo chamado de GPU, que é basicamente para aceleração do que é desenhado, então você tem, por exemplo, o scrolling de conteúdo web é feito na GPU, porque é muito mais rápido. Tem uma outra coisa chamada compositing que eu não tenho ideia do que significa, e às vezes alguém que tem um conhecimento melhor de processamento de imagens e GPU, etc., pode ajudar depois a me dizer, mas eu sei que isso também é feito em GPU. A gente passou, a gente fez uma coisa aqui que isso aqui é uma tendência também que é extrema, que é passar certas funções do browser para processar sandboxed. Então, por exemplo, parsing de JSON é uma coisa extremamente perigosa, porque JSON é um formato complexo, difícil de ler, e a gente tem aí é muito fácil de introduzir erros no passo de JSON, é muito fácil ter. Então, o que a gente faz hoje é o seguinte, se o browser vai ler, por exemplo, as preferências que estão salvando o disco, essas preferências elas são salvas em JSON. Então, a gente manda para o processo sandboxed, porque se der algum problema, o problema fica contido lá. E o que a gente tem também hoje, que foi lançado alguns anos depois do lançamento público do Chrome, são extensões. Extensões, elas também rodam cada uma no seu processo sandboxed. Então, se eu tenho dez extensões, eu tenho dez processos adicionais, uma para cada extensão, e observem que elas, extensões, podem interferir em páginas, só que a comunicação delas é sempre feita pelo browser. Então, o browser funciona tipo como um mediador entre extensões e conteúdo web. E uma coisa nova que foi lançada, se não me engano, em 2009, 2010, eu já estava no Chrome, mas eu não me lembro exatamente quando, não, acho que foi 2010, eu acho que foi 2010 mesmo, que a gente chama de Site Isolation, que significa isolamento de sites, que é uma coisa muito comum que a gente tem em sites hoje em dia, que é isso daqui. Eu entro na página do New York Times e eu vejo ads. Então, isso, o Chrome é o único browser que faz isso até hoje, tá? Então, eu tenho ads aqui. Só que assim, uma pergunta é de onde que vem esse anúncio? É muito comum que esse anúncio seja, na verdade, um iframe que está na página e o conteúdo desse iframe venha de outro domínio. Então, por exemplo, ele pode vir de uma rede de ads, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a rede de ads é uma coisa extremamente complexa, você tem um esquema de leilão para quem pega esse espaço aqui, num determinado momento. E, assim, o New York Times vai fazer um excelente trabalho, eles têm excelentes desenvolvedores, mas, mais uma vez, a gente não pode contar que nenhum errinho passou despercebido, apesar de eles terem excelentes desenvolvedores, eles estarem aí com tecnologia de ponta de segurança, vulnerabilidades acontecem, erros acontecem. Então, uma coisa que a gente introduziu em 2000, acho que foi em 2010, foi o que a gente chama de site isolation, que é, agora, o seguinte, para cada tab, a gente pode ter mais de um processo. Então, a gente vai ter um processo de render para o New York Times e um processo de render para cada domínio que é chamado de New York Times. Então, se isso aqui está acontecendo dentro de um iframe, a gente vai ter dois processos sandboxed rodando para essa aba. O que significa que essa aba aqui, ela não vai ter acesso a informações que estão, por exemplo, em variáveis em JavaScript do New York Times. Então, a gente fez um aumento de segurança muito grande e essa aqui, até hoje, é a única solução existente para duas vulnerabilidades que apareceram, que foram descobertas, se não me engano, em 2010, pode ter sido 2011, mas acho que foi 2010, uma chamada Spectre, outra chamada Meltdown, que são vulnerabilidades em pipelines de processador, especificamente em execução especulativa em pipelines quando você tem ifs, por exemplo. Então, isso como vulnerabilidade, o Chrome, na época, era o único browser que conseguiu proteger usuários dessa vulnerabilidade por meio de site isolation, usando sandboxing, e hoje, claro, o Edge também tem isso hoje, porque o Edge usa o código do Chrome. E aí, só para a gente fechar, algumas dificuldades de ser multiplataforma, só para, porque eu acho que isso aqui é interessante de dar esse contexto também, é que você tem o seguinte, a gente está falando do Chrome, ele, por muito tempo, ele foi o único browser disponível em todas as plataformas importantes, então a gente está falando aí Mac, Linux, Windows, Chrome OS, iPhones, iPads, Android, né, então, o que você tem, por exemplo, se acessar arquivo, gerenciar processo, criar processo, destruir processo, fazer sandboxing, cada sistema faz isso de um jeito diferente, então você tem que ter uma implementação que seja genérica o suficiente para você conseguir fazer a mesma coisa independente do sistema onde você está. Quem tiver curiosidade, eu acho que é uma excelente leitura e no código do Chrome ver como é que essas coisas são feitas, podem entrar em contato comigo depois que eu posso dar algumas dicas de como achar. A mesma coisa, outra coisa que a gente tem é que cada sistema tem sua própria restrição, por exemplo, em iPhones e iPads a gente não pode usar o próprio render, a gente tem que usar o render do Safari, isso é uma obrigação, isso é uma coisa que a Apple exige, isso causa algumas dificuldades a implementação de, por exemplo, coisas que tem que fazer comunicação entre o render e o browser. Mesma coisa, implementação de troca de mensagens dependente do sistema, então a gente tem um framework que foi desenvolvido dentro do Chrome só para fazer isso em todas as plataformas, e a mesma coisa que controle, quando você tem elementos de interface, janelas, botões, checkboxes, etc., elas também são dependentes do sistema, cada sistema tem o seu jeito de fazer, então a gente teve que criar também um framework chamado Views, só para fazer desenho de telas e controle de interface em todas as plataformas, no caso o View é usado só em desktop até o momento, e o futuro a gente acha que uma das coisas que deve acontecer é chamada de ver serviçificação, que é um pouco daquela, e um pouco além daquela ideia de tirar a responsabilidade do processo de browser e ir mais para processos separados fazendo coisas diferentes, por exemplo, a gente pode pensar que vai ter um processo que a única coisa que ele faz é acesso à rede, um processo que a única coisa que ele faz é acesso a disco, operações de IO em disco, isso aqui é uma tendência no futuro, e para fechar aqui, se tiver alguma forma de eu passar essas leituras recomendadas, mas quem estiver curioso, tem três links que eu gosto de dar, o primeiro é um pouco da história do Chrome, eu me baseei um pouco nessa apresentação, é na forma de um cartoon super divertido, que conta com mais detalhes como foi a concepção do Chrome, usando os pilares, usando essa arquitetura de multiprocessos, o segundo é um vídeo do YouTube chamado Anatomy of a Browser, que é um curso no qual eu também me baseei, que é um curso que a gente dá para funcionários do Chrome, que depois de uns três ou seis meses que eles entraram, é uma versão um pouco mais expandida disso que eu falei, e o terceiro é um link que eu acho super legal para quem gosta dessa parte de rendering, etc, é chamado Life of a Pixel, que ele mostra como que um pixel, como que o conteúdo HTML é desenhado na tela, então eu acho que eu vou colocar esses três links aqui no site, e aí a gente pode ir para perguntas, nossa, ficou horroroso, calma aí, deixa eu ver o que eu consigo, agora ficou melhor, então os links estão aqui, gente, ok, vou parar de compartilhar na tela, e agora eu estou aqui, beleza, ok, perguntas? oi Pedro, eu, Fábio, oi, 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 cara, como é que você está? Doan de intermitida, quer aparecer na câmera, bom te ver de novo, Fábio, muito feliz, viu, legal demais, legal demais, o Marco já falou lá, Fábio, eterno professor, né, nosso professor foi ótimo, sempre ótimo, Fábio, eu vou te perguntar um negócio que não tem muito a ver com a sua apresentação, não vai ter a ver com o browser, mas é uma curiosidade que eu tenho, provavelmente vai ter uma relação mais de feeling mesmo, de gut feeling, a pergunta é o seguinte, se eu quero fazer uma aplicação rica, client-side, ou seja, que vai usar o máximo de recursos de browser, é multimídia, vai usar mensageirinha em tempo real e tal, onde que você acha que é o futuro? A Google está apostando no Flutter com o Dart, que agora está na versão beta do channel beta deles, está indo para browser, também, para o Chrome, tem o JavaScript com os seus 1.800 milhões de framework que ele tem, tem o WebAssembly que promete alta performance no browser, o que que você acha para desenvolvimento client-side mais pesado, o que que você acha que é o futuro nesse sentido aí? Assim, a sua pergunta é mais em termos de aplicação nativa ou aplicação web que você quer rodar com acesso a dados? Não, a minha pergunta é mais em aplicação de sistemas distribuídos mesmo, onde eu tenho um streaming de dados que está chegando, eu quero fazer um analytics em tempo real, eu quero fazer comunicação em tempo real, e aí, a partir daí, você acaba fazendo uma aplicação que às vezes fica pesado, né, e se você rodar todo no servidor e puxar, que hoje em dia é o que a gente faz na maioria das vezes, né, roda todo o servidor já traz realizado, né, mas se você quiser rodar no cliente esse tipo de aplicação, ou mudando até para um outro lado, vamos supor que eu quero mexer com a parte de jogos, igual a gente, hoje em dia, não mexe muito com jogos web, né, ou quando mexe, mexe com a internet, mas se você quer fazer processamento dentro do browser, seja para um analytics em tempo real, assim, recebendo dados em tempo real, uma espécie mais de computação, mais na ponta, você acha que o browser não é o ambiente ideal para fazer isso, ou a ideia... Não, eu acho que o browser é um ambiente, sim, ideal, então, o exemplo que você tem hoje é o Stadia, que é um Stadia, a ideia, ainda está num estágio muito inicial, né, mas a ideia é que você consiga, sim, rodar coisas extremamente pesadas no browser, né, claro, ainda tem uma parte de que muita da renderização é feita no servidor, né, então você usa muito da rede, mas você tem uma ideia de que isso, você pode trazer certas coisas para acontecer no browser, né, assim, isso sim. Cara, assim, uma das coisas difíceis é que, primeiro, é um exercício de achismo isso que eu vou fazer aqui, tá, então não tome a palavra como lei, tá, e também, isso não é muito minha área de trabalho todo dia, então, também toma minha palavra com um grain of salt, né, como a gente disse. Assim, WebAssembly, sim, é uma tendência muito interessante, tá, assim, porque você pode, basicamente, escrever sua aplicação do que você quiser e rodar no browser de maneira eficiente, né, assim, eu iria, eu procuraria alguma coisa disso. uma dificuldade que você tem, assim, e quando você quer fazer esse processamento no cliente, é que se o seu produto for rodar só em máquina parruda, por exemplo, se for rodar num desktop, bacana, cara, legal, você consegue fazer isso. Agora, se você for para um dispositivo móvel, né, assim, apesar de você estar rodando no iPhone 11, você não vai ter problema nenhum, né, assim, se você está rodando no iPhone 8, você vai estar tranquilo, mas muita gente tem um celular antigo, né, muita gente tem aí um celular que não tem memória de direito, sabe, então, é um trade-off complicado aí, tá, eu acho que vai depender um pouco do que você quer fazer, é assim, mas eu acho que sim, tá, eu acho que o browser, o problema não é o browser, para mim o problema seria o dispositivo, assim, as tecnologias estão lá, assim, o WebAssembly é tranquilo, o JavaScript é super, super, super eficiente hoje em dia, ele está mais do que otimizado, já tem aí o que, a máquina, a Engine V8 já tem aí mais de 10 anos, né, assim, você tem um time inteiro trabalhando otimizar o JavaScript, então, assim, é tranquilo também, sabe, eu não sei outras coisas, assim, uma questão do browser que você tem que tomar cuidado é que você não vai ter acesso direto a coisas do sistema, né, você vai ter que, você vai ter que, de alguma maneira, conseguir, utilizar as APIs fornecidas pelo browser e eu não tenho acesso direto, assim, eu não tenho essa informação de cabeça para te passar, né, assim, mas de alguma forma, sim, você consegue também. Legal, valeu. Tirel, eu estou olhando aqui os comentários do chat, né, muita gente parabenizando, falando que estava com saudade de você, que você não sumiu, eu vou fazer com eles as minhas palavras, né, para você não sumir, tá, por favor, né, agora você achou o caminho, não erra mais não, não tem erro mais não, mas eu queria te fazer uma pergunta também, na verdade, eu ia fazer duas perguntas, duas, uma você já respondeu aí durante, no final da apresentação, e até mesmo, na pergunta do Hugo também, você emendou aí, que é a questão do dispositivo móvel, que tem muito menos recursos, que tem limitações de banda, né, tem uma série de questões aí, né, então nas minhas aulas lá de arquitetura e de software, hoje a gente entra muito em arquiteturas web e mobile, e a gente acaba caindo nessa questão aí de tratar as duas coisas dentro de um panelão, né, como se fosse uma coisa só, mas não é bem assim, né, existem essas tecnologias híbridas, multiplataforma, né, os React da vida aí, os Xamarin, mas a gente precisa ter um certo cuidado com o uso de tecnologias, é, multiplataforma, enfim, né, é isso que você falou aí, com a questão da, de guardar as devidas proporções, né, entre equipamentos e equipamentos, mas essa aí, eu acho que, que você explicou aí, mais ou menos, você deu aí uma, uma visão rápida aí sobre isso, né, como é que ficaria, mas a outra questão que eu, que eu levantei aqui, é quando você fala nos, nos quatro, nos quatro S, né, nos pilares, nos pilares arquiteturais, né, do, do Chrome, isso é muito legal, porque vocês partiram de requisitos arquiteturais, é, pré-definidos, e levaram isso muito a sério, né, para poder desenvolver um, um excelente produto e tal, mas assim, é, a gente sabe que sempre requisitos arquiteturais envolvem aquele trade-off, né, você mexe um lado, atrapalha do outro, né, ah, eu quero ter mais segurança, aí o desempenho vai embora, né, ah, não, eu quero ter mais desempenho, aí você perde na segurança, perde na simplicidade, é, como é que foi esse desafio aí, como é que vocês lidaram com isso, foi muito complicado? É extremamente complicado, né, assim, isso, isso é realmente assim, você tocou num ponto bastante interessante, que, por exemplo, quando a gente fala ali, é muito bonito falar um momento de, é uma arquitetura de multiprocessos, com troca de mensagens, com sandboxing, implementar isso é um inferno, tá, eu trabalhei, eu trabalho, aquela coisinha lá de, de comunicar processos ali, né, assim, que eu mostrei do, do, do AutoFill, né, que é, aquilo ali é do password manager, mas é muito próximo também do que a gente faz para cartões de crédito e endereços, né, assim, contatos que você tem, assim, e eu trabalhei um tempinho nisso daí, aquilo ali, assim, é, o primeiro trade-off é isso, que a implementação é extremamente complexa, o nível do profissional que você tem que ter para trabalhar com esse tipo de, de, de projeto, assim, é extremamente alto, né, assim, e quando você tem pessoas, por exemplo, que acabaram de sair da faculdade, que tem que trabalhar com esse tipo de, de, de projeto, assim, eles sofrem horrores para aprender, né, porque, porque é muito difícil, é realmente difícil, sabe, é extremamente difícil, sabe, assim, não é brincadeira, sabe, a primeira vez que eu tive que fazer um desses, eu, eu sofri, né, assim, olha que eu já tinha uma certa experiência, né, assim, essa é uma coisa, mas a questão do trade-off, assim, depende muito do valor que você está colocando, né, em geral, que a gente, a nossa, a nossa perspectiva é que o seguinte, a gente tenta não regredir as métricas importantes, então, por exemplo, se você vai ter uma coisa que vai tornar o browser menos seguro, a resposta é não. Ah, tá. Tá certo? Você vai manter um certo equilíbrio ali entre os, entre os, exatamente, então, por exemplo, assim, vamos colocar a coisa assim, segurança, privacidade, que em 2008 estava muito relacionado a segurança, hoje em dia é visto como uma parte separada, então, segurança, privacidade, acessibilidade, se você está perdendo alguma coisa nisso aí, se você tornou, por exemplo, o seu projeto, o browser ficou menos acessível com as mudanças, a resposta é não. Tá certo? Você simplesmente não lança, né, a outra coisa é simplicidade, se a forma como você está fazendo uma coisa for muito difícil para o usuário entender, a resposta também é não, tá certo? Então, na verdade, o que acontece é que quem desenvolve features dentro do Chrome hoje, tem um pepino gigantesco na mão, porque simplesmente a gente não quer abrir mão do que já foi conquistado, a gente não quer introduzir vulnerabilidades, a gente não quer introduzir falhas de privacidade, a gente não quer reduzir a acessibilidade, a gente não quer diminuir performance. Performance é um caso interessante. Não pode. E performance é uma coisa interessante, porque a gente sabe que qualquer coisa a mais que você coloca, você vai aumentar o consumo de memória. Não tem jeito. Tá certo? Então, a pergunta é, vale a pena? Tá certo? E como que você, e a outra pergunta é, como que você faz para aumentar o consumo de memória, só para os usuários que de fato vão usar aquilo? Então, vamos dar um exemplo. Digamos que eu queira fazer uma mega, uma coisa super bacana em bookmarks, né, assim, que é um negócio legal, né? Então, se eu for, se o custo de melhorar bookmarks é diminuir a performance, por exemplo, mostrar bookmarks vai ficar um pouquinho mais lento, então, o que a gente vai fazer é o seguinte, olha, então vamos tentar fazer com que somente os usuários que de fato forem ver essa diferença vão ser afetados. os outros usuários... Aí fica opcional no caso, né? Exatamente. Colocaria, por exemplo, opcional. Só paga o custo aqueles que forem usar. Entendeu? É outra coisa assim. Você tem outras coisas do tipo, é que eu não abordei nada aqui, mas a gente tem um sistema super complicado de mandar componentes para o browser. Então, por exemplo, o flash é mandado como um componente, né, hoje. É um componente, é um download separado que o browser faz. Né, assim. Então, você tem coisas do tipo assim, ó, se eu vou precisar de usar, alguma, isso principalmente em dispositivo móvel. O Android usa muito isso. Se eu vou precisar, por exemplo, de criar, de aumentar demais o tamanho do binário do browser no Android, por causa de uma determinada feature, então, o que a gente faz, por exemplo, é implementar como componente que no momento que você, da primeira vez que você usar aquela feature, aí você vai ter que baixar. Vai demorar um pouquinho mais. Né, mas é só você que está usando é que está pagando esse custo. Né, assim, eu, por exemplo, se eu não estiver usando aquela feature, aí eu não pago. Você entendeu? Então, na verdade, é uma coisa, assim, eu, internamente, vocês vão ter que tomar a minha palavra, né, porque, assim, não tem como se significarem, mas é uma coisa... É uma coisa... Você deve lembrar do ditado, né, medir a água com o fubá ali, né? Exatamente, basicamente é isso mesmo, sabe? Então, a gente não... Na verdade, o que a gente faz é, qualquer coisa nova que você quiser fazer, você não pode regredir nessas coisas, você não pode regredir em segurança, você não pode criar novas vulnerabilidades, porque, assim, uma vulnerabilidade que você introduz hoje, amanhã ela vai ser abusada. E aí você vai ter milhões de pessoas sendo afetadas por causa da vulnerabilidade, né? Assim, é um trade-off muito complexo. Eu estou vendo uma pergunta do Rômio aqui. Oi, Rômio. Prazer em revê-lo, cara. É isso que eu ia passar aí a pergunta do Rômio. Assim, então a pergunta aqui, estou vendo aqui, é como você vê o futuro de Progressive Web Apps, PWAs, que tenta trazer relevância para o universo do browser em detrimento das apps nativas tradicionais. Assim, eu não diria, eu não diria detrimento não, eu acho que quando você tem uma app nativa, você tem acesso a coisas que a PWA não vai te dar necessariamente. Então, por exemplo, você não consegue fazer tudo o que você quiser com PWA, né? Se você tiver, por exemplo, que fazer alguma coisa que vai ter acesso a informações de sistema, você vai ter muito menos, você vai ter muito menos acesso, né? Então, assim, apps nativas, elas ainda, elas têm um papel importante no ecossistema. Mas o que a gente está falando aqui de PWA, né? Só para quem não conhece, né? PWA, a ideia é que você tem uma página, um site web, e esse site web fornece um instalador no device, no dispositivo, né? Então, você pode instalar como se fosse uma app no dispositivo, né? E quando você clica lá, ele abre o browser para rodar aquela app, né? Na verdade, ele está deixando transparente que você precisa de um browser para rodar, né? Para todos os efeitos, você entra, você pega o seu telefone, você tem ali uma app que você clica e ele abre o browser para você naquele site, né? Assim, um, eu acho que é uma coisa extremamente interessante, tá? Porque, porque o custo de desenvolver uma app em multiplataformas é extremamente alto, né? Se você pensar que eu quero ter um, se o meu, se eu tenho uma ideia, por exemplo, ela parece ser boa, e eu quero testar, por exemplo, e eu gostaria que isso fosse multiplataformas, eu fazer isso em, Windows, Mac, Linux, iOS, né? Agora não é só iOS, né? iPadOS também é outro sistema, né? Android. Isso é super caro, né? Assim, o custo disso aí é muito caro, você não consegue, não é profissional, fazer isso, né? Agora, um sistema web, né? Você já tem uma facilidade maior de, de ter isso aí. Claro que você tem restrições, né? Mas, você tem um, você tem um custo muito menor de, por exemplo, adquirir, de conseguir funcionários, né? De conseguir mão de obra para trabalhar. Isso daí. Assim, é uma área que está sendo investida pesadamente, né? Ainda hoje, se não me engano, a última vez que eu vi, ainda não estava disponível em desktop, né? Mas eu sei que está nos planos do Chrome de lançar em breve, se já não lançou, tá? Pelo que eu saiba, só tem dispositivos móveis até o momento, mas, assim, essa informação pode estar defasada. Eu acho, eu acho que é uma área extremamente, extremamente, extremamente interessante para se investir, quem quiser. O Hugo fez uma outra pergunta aqui, você falou em programar nesse contexto, extremamente complicado. É mesmo, é sofrido. Porque o profissional deve ser muito bem formado. Qual o coding skill você acha que é importante que um aluno adquire e que nem sempre é dado na universidade para que ele possa trabalhar nessa área? Nossa, o Hugo pergunta muito, muito interessante isso daí. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que saber, assim, fundamental é saber programar e programar muito bem, tá? Eu acho que a pessoa que é um excelente programador, que é um excepcional programador, ela vai aprender tudo isso que eu estou falando. É assim, eu, quando eu entrei no Chrome, por exemplo, eu não sabia o que era Sandbox. Eu tinha feito só aplicação de brincadeira usando multiprocessos. Minto, eu sabia o que era Sandbox, mas nunca tinha usado. É assim, eu sabia o conceito, mas na prática eu não sabia muito bem. Eu nunca tinha trabalhado com projetos complexos usando troca de mensagens, por exemplo. Eu nunca, eu não tinha, eu comecei no Chrome em segurança e eu não tinha uma formação sólida em segurança, eu conhecia generalidades. Então, assim, a primeira coisa que eu acho fundamental é que a pessoa seja aí um excelente programador. Saiba pelo menos uma linguagem de programação muito bem, assim, qual é, não importa. Saiba pensar algoritmos de maneira muito sólida, assim, então eu te dou um problema, você consegue uma solução algoritmo que eu tenho problema e você entende de estrutura de dados, você entende de análise de complexidade, você entende de algoritmos aí um pouco mais sofisticados, tipo programação dinâmica, backtracking, não que você vá usar programação dinâmica no seu trabalho. Em Search eu já vi uma aplicação de programação dinâmica que foi muito legal, infelizmente, não posso falar o que é, mas assim, mas você, ao aprender esse tipo de coisa, você desenvolve o raciocínio de resolver problemas de forma algoritmica que é fundamental, que depois você vai expandir para esse tipo de coisa, assim, e aí, então eu acho assim, fundamental, sabe, ser um excelente programador, assim, se for um programador meia boca, não dá certo, sabe, assim, se for, e ser excelente programador, na minha experiência, é, como dizia um colega, não lembro quem, infelizmente, mas é tempo de bunda na cadeira na frente do computador, debugando o programa, fazendo exercícios de programação, tá certo, fazendo o projeto próprio, né, assim, é tempo, né, assim, é dedicação, é tempo, isso é fundamental, sabe, isso não tem substituto, a pessoa que sabe isso, o Michele falou, eu que falava isso, perfeito, Michele, muito obrigado, é, é, eu acho que, eu acho que, assim, é o, é o fundamento, né, em seguida, aí eu acho que a gente pode colocar as coisas que são acessórias, né, entender um pouquinho de sistemas distribuídos, ajuda, né, se você já tem uma familiaridade, por exemplo, lá, de como que você trabalha com multiprocessos, como é, o que que, o que que é um, como é que você trabalha com multithread, né, é, eu acho que isso aí ajuda demais, né, pelo menos vai te, vai te dar um, vai ser menos difícil para você entender, como é que você, por exemplo, é, se você entende bem como é que funciona storage externo, né, então, eu, eu lembrava que no terceiro período do curso, aí a gente tinha aquela parte de estrutura de dados em disco, né, em memória secundária, né, assim, são, são, são coisas importantes que são discutidas ali, sabe, são coisas de extremo valor que são discutidas ali, que eu acho que, que um bom programador deve saber, né, assim, e a outra coisa que eu vou dizer é entender, é você ter, você conseguir ter um, um entendimento mais abstrato do código, né, assim, aí aquelas disciplinas de projeto, análise, né, arquitetura, eu acho que elas, elas vão, elas vão cair muito bem aí, né, porque, é, quando eu programo hoje, eu estou pensando em vários níveis de detalhe, né, assim, às vezes eu estou tendo uma discussão com, com um designer, eu estou falando ali de como o usuário vai interagir com a feature, e meia hora depois eu estou escrevendo uma linha de código ali, do negócio super complicado, que está relacionado àquele, então, um gap semântico muito alto, é, eu diria isso daí, né, assim, eu posso estar sendo extremamente injusto, e não lembrar de outras coisas importantes aqui, mas, essas eu diria que, digamos assim, pegando as disciplinas do curso, eu diria as disciplinas de algoritmos, programação, projeto, arquitetura, sistemas operacionais, redes, essas daí são fundamentais, né, mas antes de tudo, é ser um excepcional programador. Tirelo, o Romanelli está fazendo uma pergunta aí, parece, há muito tempo, você comentou comigo, que estava vivenciando, aplicando praticamente tudo, o curso de computação em um local, pelo isso continua, eu gostei muito de ver, né, que é mais ainda, com o que você faz, desejo sempre sucesso, hoje sim, está te dando parabéns, e desejando sucesso. Ah, valeu, Romanelli, é um prazer falar com você de novo, realmente, assim, eu, eu, eu vou te dizer que tem certas coisas que, claro, né, por exemplo, vamos, vamos pegar um exemplo aqui, de computação gráfica, que eu não tenho conhecimento, né, assim, e, eu nunca trabalhei com isso dentro do Google, mas, eu sei que tem muita gente que usa, eu sei que tem muita gente que precisa ali, por exemplo, é, a parte de, a parte de, de rendering, né, que acontece no, num, de uma página web, ali a gente tem coisa pra caramba acontecendo, tem um time aqui em Montreal, é, que trabalha com, que trabalha com Canvas, né, o nome do time é Chrome Canvas, esse, o que eles fazem basicamente, é fazer aceleração de, de rendering usando GPU, né, assim, é computação gráfica na veia, né, assim, eu não trabalho com isso, mas é o caso, agora, eu já usei estrutura de dados, já usei grafos, já usei rede, já usei SEO, já usei análise, já usei projeto, já usei, ah, sei lá, segurança, é, análise de desempenho, é, essa parte de análise de complexidade, é uma coisa que tem que estar na nossa cabeça, assim, não é, eu vou dizer, não é saber fazer análise de complexidade, não, que a coisa tem que ser assim, tem que ser um reflexo imediato quando você vê um problema, sabe, você tem que estar, você tem que entender e saber fazer análise de algoritmos de tal forma que você não tem que parar para pensar, isso vem naturalmente já para você de forma instintiva, sabe, é esse nível de expertise que você tem que ter para conseguir trabalhar no sistema dessa complexidade, né, então, eu acho que, que, assim, acentuar isso, né, que os fundamentos da área, eles são chamados de fundamentos, não é à toa, né, assim, justamente por causa disso. Pode falar, Silvio, prazer, eu, eu gostaria de ter uma talk dessa quando eu era professor de estrutura de dados, assim, não estou puxando a sardinha porque eu dei a E de muito tempo não, mas é porque é verdade, assim, não adianta, sabe, é o fundamento, né, é a base, digamos assim, é o, se você vai construir uma casa, você quer uma fundação sólida, né, você não quer, como diz a Bíblia, né, você vai querer construir sua casa sobre a rocha, não sobre a areia, né, então não adianta você querer falar, ah, eu vou trabalhar num browser, eu vou trabalhar com não sei o que, se você não, se você não sabe o fundamento, né, assim, é a realidade, né, assim, vamos ser sinceros, quem me conhece aí sabe que eu não sou de minhas palavras, e não vou economizar aqui, o fundamento é fundamento, não tem escolha. A Michelle falou que fez a Ede com a C, hein, Tireus? Fez, fez, foi um excelente aluno, foi um excelente aluno. Ah, então tá bom. O Fábio, o Zedildo, eu ficava dizendo quem retomava mais a Ede. Ele. Tinha uma disputa mesmo, né, entre aspas, né, ele, isso aí você não tem dúvida, não era ele. Pois é, bons tempos, né? Bons tempos. Só alguma pergunta. Ó, eu vou, deixa eu falar aqui, eu não tenho nada marcado agora, tá, então eu posso ir respondendo perguntas aí à vontade, né, quem quiser fazer pergunta aí sobre, eu sei que a galera costuma ter curiosidade sobre Montreal, sobre o Google no geral, assim, né, podem ficar à vontade também, tá, gente, precisa restringir o escolho, ou por só a Chrome, não, porque tem muita coisa legal aí que dá pra gente conversar. Tirela, tem brasileiro aí no seu time? Mais gente? No meu time, não. No Chrome? Ah, gente, desculpa, eu não vi que eu tava sem a câmera aberta, não, ô? Ô, mas acabou que ficou uma pergunta e outra, eu esqueci depois. Ah, gente, desculpa, nossa, foi mal, foi mal aí. No meu time, não, tá, no meu time, em Chrome Enterprise, não, a gente tem outros brasileiros aqui no Chrome em Montreal, né, então, por exemplo, falei daquele time do Canvas, né, o tech lead desse projeto é um brasileiro, se eu me lembrar aqui, se tem outros brasileiros no Chrome aqui em Montreal, eu acho que não, a gente tem brasileiro no time de Safe Browsing aqui em Montreal, a gente tem brasileiro em DeepMind, que tá aqui em Montreal também, a gente tem brasileiro em outras partes do Google aqui, mas no Chrome, se não me engano, são só eu e o Fernando, que é esse cara que eu falei agora há pouco, não sei, mas eu posso estar esquecendo de alguém assim, no Chrome em Mountain View, eu acredito que haja outros brasileiros, mas eu não conheço nenhum. E na Google aí, no Canadá, tem mais brasileiros? Sim, tem outros, tem outros, né, assim, é o que eu falei, tem um pessoal em Safe Browsing, que eu sei, tem um pessoal em DeepMind, que eu sei, tem inclusive um grande amigo, meu que tá no time, de que ele também é tech lead lá, num dos projetos DeepMind, de intermissão artificial, ele é brasileiro também, assim, então tem, eu acho que aqui em Montreal agora, acho que a gente tem tipo uns oito brasileiros aqui, mas eu posso estar enganado. Mas tem um bom contato aí, esse cara de Yaya, o Homem, o Hugo, dormindo, Ah, o cara é super gente boa, é só falar, só falar, ele é super gente boa, super gente boa. Oi, o Tirel. Oi, o Tirel. Eu só queria reforçar aqui uma coisa, que acho que é o primeiro ICI Talks, que eu vi uma maioria absoluta de professores, e uma presença tão persistente, tá? Eu quero te confidenciar aí, você é uma unanimidade aqui na PUC, e eu nunca sei o que é o Canadá, você pode ter certeza que sua vaga está muito bem guardada aqui, viu, cara? Valeu, obrigado aí, cara, grande prazer ver você de novo. Quanto tempo a gente já se conhece, cara, desde 94 lá em Viçosa, porra? Vai tempo, vai tempo. Vai tempo, vai tempo, hein, cara. Espero que seja tudo bem com você, mando um abração pra Janice. Janice estava te ouvindo até agora há pouco, mas teve que... Ah, legal, legal, é. Eu espero que não tenha sido muito pesado, assim, né, porque o tema, esse tema, só pra vocês terem uma ideia, gente, assim, eu dei uma simplificada ainda, tá, mas a gente, a gente dá esse, essa talk numa, num evento chamado Chrome University, que antes da pandemia a gente tentava fazer, tipo, umas duas vezes por ano, mas nem sempre dava, né, assim, então, e a gente recomenda que esse evento, a pessoa já tenha pelo menos uns três meses de experiência do Chrome, sabe, e aí a gente vai a fundo em vários temas, né, então, assim, esse é um dos, esse daí, e o Life of a Pixel, são duas das, duas das apresentações no, no primeiro dia, assim, e aí a gente vai um pouquinho mais a fundo, né, porque já entra também na estrutura de diretórios, etc., assim, de como, como o Chrome organizado, mas, assim, é um, é um tema denso, né, assim, mas eu achei que vale a pena, é, pro pessoal ver, uma coisa um pouco diferente, assim, né, e o que eu acho legal é que, não é aquela coisa que vem do acaso, né, mas é uma arquitetura que vem de princípios estabelecidos, assim, a gente quer fazer diferente, e esses são os nossos princípios, então, a arquitetura segue, esses princípios aí de maneira, de maneira clara, né, então, eu acho que é legal, assim, é interessante, é um, mas é um tema denso, né, espero que o pessoal consiga, tenha conseguido aproveitar bem aí. O Google acostuma a ter uns cursos gratuitos nessas áreas mais densas da computação, você conhece algum curso que seja interessante para os alunos buscarem, às vezes, de programação concorrente, ou nessa parte aí que pode auxiliar nesse tipo de desenvolvimento? Cara, uma boa pergunta, assim, eu não sei, tá, eu vou ser honesto com você, eu não sei, eu nunca vi, o que eu lembro que a gente faz de vez em quando, são, assim, o que a gente acredita muito é aprendizado na prática também, sabe, então, a gente, o nosso esquema de estágio, por exemplo, ele é muito assim, a pessoa fica ali três meses trabalhando na empresa como praticamente um full-timer, tanto que a pessoa vai ficar tempo integral, eu não sei como é que está agora aqui no Brasil, porque a lei de estágio é um pouquinho diferente aí, né, mas eu me lembro que os estagiários que a gente tem aqui, por exemplo, eles trabalham oito horas por dia, né, e ficam aí três meses trabalhando direto, eles vão pegar um projeto, né, assim, as entrevistas para aprovação são mais simples do que para funcionário normal, porque a gente está falando de estudante de graduação a maioria das vezes, né, mas a pessoa vai aprender muito na prática aqui, né, então a pessoa, mais uma vez, ela tem que ter uma base sólida de programação, algoritmos, né, e análise de complexidade, essas coisas mais fundamentais da área, mas a gente nem espera que a pessoa, por exemplo, saiba nada sobre interface, interface homem-máquina, né, ou sendo distribuídos, né, assim, a gente na verdade espera que a pessoa não saiba dessas coisas, né, a minha última estagiária que eu tive aqui, por exemplo, ela teve que trabalhar um pouquinho nessa parte de comunicação interprocessos com o problema dela lá, e ela nunca tinha trabalhado com isso, não tinha experiência nenhuma com isso, e foi extremamente bem sucedido, foi uma das melhores pessoas que eu trabalhei até hoje, assim, né, mas, assim, agora cursos mesmo do Google, eu sei que o Google faz, tem muito curso de tecnologias proprietárias, né, então, por exemplo, se você for... Firebase é um exemplo, né, assim, Firebase tem um monte de curso lá do Google de como usar Firebase, como criar um sisteminha ali usando Firebase, né, Angular é a mesma coisa, Angular eu sei porque quando eu aprendi Angular, eu peguei cursos do Google, que tinha agora no YouTube, né, assim, então, é... são exemplos aí, mas eu não sei, assim, se tem curso do Google sobre fundamentos de computação, eu vou ficar te devendo aí, infelizmente. Ok. Bom, acho que a gente ficarei conversando aqui a noite toda, né, porque, primeiro, pela presença do Fábio, né, que a gente agradece novamente aí, pela disponibilidade e atenção, né, com a gente aí, e nos brindar com essa palestra, com essa talk, muitos elogios, Tirello. Muito obrigado. Não, foi um grande prazer. Muito elogios mesmo. Espero que você volte, né, em breve, aí. E se não houver mais nenhuma pergunta, né, nenhum questionamento, nada, a gente, né, encerra e agradece aí o Fábio Tirello. Ô Pedro, eu permito me agradecer, que é o Tirello, muito do Tirello. Eu acho que não teria a forma melhor do Pedro trazer a celebração dos 20 anos do sistema de formação. Porque, sem dúvida, você é uma figura icônica, né, para todos nós, né, para quem teve a chance de conviver contigo, seja enquanto aluno, seja enquanto colega de trabalho. Muito nos orgulha de ver, né, aonde você está hoje. Foi uma saída difícil, né, aquele momento que você concursou. Até hoje, para a gente, a gente considera isso um parênteses, né, aberto na sua carreira dentro da universidade. De maneira que a sua chegada aqui hoje, ela foi realmente muito significativa, assim. Eu acho que não teria uma forma melhor aí de comemorar. Muito obrigado, tá, pela presença, pelo aceite. É, eu que agradeço aí pelo convite, né, é um prazer muito grande conversar com todos vocês. Eu acho que, eu acho legal, assim, né, eu já fui professor durante muitos anos, eu tenho muito orgulho de ter sido professor da PUC, né, assim, eu fui professor de sistema de formação, de sistema de computação, de joga de computação e de jogos, que eram os cursos que a gente tinha na época, né, assim, eu sei que hoje a gente tem outros cursos novos. É, e assim, mas foi uma parte muito importante da minha vida, da minha carreira, né, assim. Hoje, até hoje é engraçado, assim, que eu falo com os meus colegas de trabalho, assim, né, que eu me considero ainda um educador, né, eu posso não ser um professor, mas um educador eu continuo sendo. Então, eu adoro, por exemplo, quando a gente tem treinamentos internos e que eu posso ser a pessoa ali fazendo a facilitação daquele treinamento, né, eu, vira e mexe, eu pego uma outra coisa pra fazer, que eu gosto muito desse contato, dessa experiência, e a educação é uma paixão minha. Então, por exemplo, um dos motivos pelo qual, pelos quais eu escolhi o time que eu tô hoje, né, é basicamente porque eu sei muito bem o que é estar dentro de uma universidade e a dificuldade que é você ter um sistema que funcione pros alunos e professores poderem usar. Né, assim, e quando você pensa, assim, enterprise, né, o principal grupo de organizações que são usuários do nosso serviço são justamente escolas e universidades. Então, é uma maneira da gente poder ajudar aí de forma indiretamente que o ensino aconteça, né, assim, que pelo menos você consiga, que você permita que o administrador de rede forneça um ambiente adequado pro ensino e aprendizagem, né, Então, é uma paixão minha e eu me sinto muito orgulhoso de ter sido professor da PUC durante tantos anos, né, e eu fico muito feliz de reencontrar os colegas aí e de poder trazer essa perspectiva um pouquinho diferente que é a perspectiva da indústria, né, assim, e de uma coisa mais técnica também, que não é aquela coisa, assim, de... que é uma coisa, assim, mais técnica, mais avançada, né, assim, mas que eu tentei trazer pra um nível um pouquinho mais concreto pra ir potencialmente pra alunos que estão aí no meio do curso, talvez, né. E foi ótimo. Obrigado. Beleza. Muito obrigado. Muito obrigado, então, gente, aí pelo convite. Foi um grande prazer ver todo mundo. Obrigado, então, Tireiro. Obrigado a todos que compareceram, né, todos que estiveram presentes aí na nossa live, tá. Lembrando que esse material poderá ser obtido depois, né, vai ser gravado e... está sendo gravado e vai poder ser utilizado, né, acessado depois por quem não pôde acompanhar presencialmente. Realmente foi muito rico pra mim, pra todos nós, né, e só temos que agradecer, tá. Uma boa noite a todos. Grande abraço, tá, vai. Grande abraço. Tchau. Tchau, Zé. Tchau, Zé.